Em geral, a Ucrânia está passando por um processo agora que eu acho que é muito arriscado, que é o que o Zelensky vem fazendo. Por exemplo, ele começou a impor restrições em relação à Igreja Ortodoxa. Ele tem feito isso constantemente. Ele mudou recentemente esse ano, que passou, em 2023, ele mudou a data do Natal. O Natal Ortodoxo é em janeiro, não é em 25 de dezembro. E ele mudou isso. Então, isso, a parte da população ucraniana, aquelas populações que são mesmo eslavas, mas os eslavos, os chamados eslavos de oeste, que são eventualmente poloneses, que foram incorporados na época de Stalin, ou húngaras, esses povos, normalmente, eles são cristãos católicos. Então, essa transformação talvez seja boa para eles, talvez seja aceitável para eles. Mas, para o restante da população, que não só os descendentes de Rus, os que falam Rus, como se tem aqui, Lugansk e Donetsk, mas a própria região de Kiev, que eles são aqueles ucranianos mais tradicionais. Então, tudo isso está gerando distensões muito grandes internas na Ucrânia, que tem um potencial muito perigoso de uma implosão da Ucrânia, talvez ao fim de todo esse processo dessa guerra da Ucrânia. Isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, porque as consequências disso podem ser muito graves. Então, essa é a minha impressão, a minha cautela com relação a todo esse processo que o presidente Zelensky vem tomando, de, vamos dizer, de soterrar parte da cultura que é da maioria da população. Porque quando a gente junta russos, de origem russa, população de origem russa e população ucraniana mesmo, aquela região de Kiev, aquela parte mais central, isso dá a maioria da população lá. Então, é um processo, eu diria que é um processo bastante arriscado, esse que o Zelensky vem fazendo. e não sei, assim, as consequências disso podem ser muito danosas para o futuro da Ucrânia. Essa é a minha impressão, respondendo a sua pergunta. Obrigada.